Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Ah, ah, juntou, LP A boladeira, já é Felipe Bebe Chama na pressão E sutil Ah, 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 ah Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem fogo e sem medo Sem pensar no justiça E se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê Depois do preto e o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boladeira chegou, bebê Calma! E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Me bota, me bota, me bota gostosinho